Olha, um estudante de 22 anos foi morto depois de sair de uma festa na quadra da escola de samba Rosas de Ouro na freguesia do Oso, na norte de São Paulo. A festa era promovida por uma universidade particular onde o jovem estudava, mas a confusão aconteceu do lado de fora e foi por causa de um flanelinha. Vamos ver a reportagem. No velório, a família e os amigos de Renan Rosa, de 22 anos, estavam chocados com o desfecho trágico de uma briga que começou dentro da quadra da escola de samba. De acordo com eles, a confusão teria sido provocada por um rapaz que estava no camarote e começou a cuspir nas pessoas que estavam na parte de baixo. A discussão continuou do lado de fora. Moradores de rua se envolveram no tumulto e um deles atingiu Renan Rosa com um golpe de faca embaixo do braço. Este amigo de Renan, que não quer se identificar, tentou acalmar o tumulto, mas disse que não adiantou. Quando eu olhei para trás, ele já estava com a mão na barriga e sangrando. Eu até tentei falar com o cara que deu a facada nele, eu vi o cara. E ele me ameaçou também, falou que se eu chegasse perto, ele também ia me dar uma facada. E é triste, né? De perder um amigo assim, é desumano, é desumano. Renan cursava a psicologia. Segundo amigos, ele era um rapaz calmo, cheio de sonhos. Um menino divertido, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. E assim, sempre tinha planos de ir para os Estados Unidos agora, com a família. Infelizmente, esse sonho foi interrompido e eu peço que tenha justiça o que aconteceu com ele. A polícia investiga o caso e está à procura dos criminosos. Tamo aí, mais um. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente e aconteceu. Agora é vocês da mídia que tem que batalhar cada vez mais. Fazer isso daí, tentar mudar as nossas leis, né? Que está difícil. Está muito difícil. E aí